Essa ação é importante para mostrar que a praia é realmente para todos. E o Ponta Verde Notícias termina agora. Gratidão pela sua companhia mais uma vez. Reveja essa e outras edições no nosso canal do YouTube TV Ponta Verde SBT. Tenha uma ótima noite e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri